V-I-P-O, V-I-P-O Não esconde o jogo, eu te leio bem Espera tá rodada, se eu chamo ou cê vem Eu sei que você gosta, quando eu danço de costa Faça a sua proposta, é sorte ou azar V-I-P-O, V-I-P-O Até que eu quero amor, mas meus olhos dano game, game, game V-I-P-O, V-I-P-O Eu gasto em Gala Money, sacado bem V-I-P-O, V-I-P-O Até que eu quero amor, mas meus olhos dano game, game, game V-I-P-O, V-I-P-O Eu gasto em Gala Money, sacado bem V-I-P-O, V-I-P-O Eu gasto em Gala Money, sacado Arriso tudo, só não vale jogar sujo Ralei os dados, olha só onde eu cheguei Capada fóvis, eu sou dona do bagulho Nesse baralho eu sou a rainha e o rei Ei, eu sei que você gosta Quando eu danço de costa Faça a sua proposta É sorte ou azar Olha essa tala aqui que tá dançando Ela pensa que é artista, ela pensa que é cantora Joga pra mim, vai V-I-P-O Até que eu quero amor, mas meus olhos dano game, game, game V-I-P-O Eu gasto em Gala Money, sacado bem V-I-P-O Até que eu quero amor, mas meus olhos dano game, game, game V-I-P Eu gasto em Gala Money, sacado bem Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Eu gasto em Gala Money, sacado Uh, uh You know what I want, so give me all you got Eyes on the prize, not much time on the clock We should make a rhyme, we can ride to the top V-I-P, don't need no ID Let go get a bag and split it up on a vacay Gotta push the dash and swerve past what they say With love is the topic and you know I be On my way, we gon' see All I peed, anybody hatin' on me V-I-P-O V-I-P-O Até que eu quero amor, mas meus olhos dano game, game, game V-I-P-O Eu gasto em Gala Money, sacado bem V-I-P-O Até que eu quero amor, mas meus olhos dano game, game, game V-I-P-O Eu gasto em Gala Money, sacado bem V-I-P V-I-P-O 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 VIT Obrigado.